O que é que tu queres? Vai começar o jogo agora, não venhas pedir para gravar a tua brisa as caixas. Pô, deixa-me em paz. Não é isso? Eu estive a pensar, Mori, eu acho que nós devíamos ter um filho. Um filho? Tu estás maluca, mulher? Como é que tu vais sustentar o filho? Nem casa temos, nem carro, nem cão. É que os cremes que recebes, tu vais sustentá-lo. Ó amor, vai lá. Eu mando até poucos likes nas fotos. Isto de ter bebés está na moda. Já estive a pensar em tudo. Primeiro, terá-me assim uma foto bonita, com a tua mão assim na minha barriga. Mas isto só para anunciar. Depois terá-me fotos todos os dias. Um dia, dois dias, duas semanas, três semanas, quatro semanas. Até que a gente pergunta se é menina ou menina. Depois vão estar todos a comentar. Depois de ter uma foto a dizer que estou gorda e triste. Eles vão me levantar a moral até que eu pergunto o nome. E todos vão estar ali a dizer nananã, nananã, e eu vou cagar em todos, porque eu é que vou escolher. E vou anunciar assim num vídeo. Vou gravar tudo, afinal. Vou gravar tudo. Eu vou fazer compras, a minha alimentação. Vai ser só views, só likes. Mas o nosso bebê tem que ter assim um nome diferente. Um nome que fica bem na cabeça das pessoas. Assim uma coisa chique, glamour. Tipo, la merde. Por isso se chama la merde. Depois, quando estiver quase a ter o filho, a gente faz de conta que nos vamos chatear. E todos vão pensar que eu vou ser maio solteiro. E depois, não, nós conseguiamos. E o bebê nasce, a gente tira fotos bonitas, ele cresce e depois cagámos nele. Já sabemos que ele vai se tornar um delinquente. Mas tu não podes querer ter um filho só para ter likes e teres mais alcance, amor. E quando estiveres no meio do metro com ele, ele cagasse todo. Não vais pôr instastories, pois não? Oh amor, depois és que eu sou burra. Eu sou uma influenciadora digital. E o governo mandou-nos um mail, a mim e a vários bloggers, para a gente engravidar. E assim incentivar os nossos seguidores e quem vê o nosso trabalho para também engravidar. E assim aumentámos a taxa de natalidade. Eles pagam-nos, amor. Oh, mesmo assim não quer. Tu também não gostas de crianças. No outro dia, estava uma criança a querer atravessar na passadeira. Tu nem deixaste passar. Mas tu não me nojo. Tu também com essa pelinha pequenina, primeiro que engravidaste, olha, estava lixada. Eu devia ir a namorar para o Alexandre Santos. Ai, esse sim, esse tem muito seguido. Hoje, muito alcance. Eu já estava no show business. Como é fazer um tutorial, é fazer-te aos teus mistas. Só sério, é que cada ideia que ela tem... A Liverpool já está na 3-0.